Hoje a gente vai falar sobre 5 erros comuns que as pessoas cometem, que você pode estar cometendo aí que ou atrapalham a saúde ou não estão colaborando para que você atinja aí uma vida mais saudável. Oi pessoal, eu sou o nutricionista Leonardo. E o meu nome é Faena, eu sou nutricionista e professora do Instituto Anabolismo. E o primeiro erro tem relação à quantidade de proteína total da dieta. É bem comum a gente verificar que as pessoas ou consomem pouco ou muita proteína. E isso traz um desequilíbrio em relação às funções dos nutrientes. A proteína tem função então de estrutura, faz parte da massa muscular, faz parte dos tecidos, até de células do sistema imune, hormônios, são várias aí funções. E uma função bem interessante da proteína é aumentar a nossa saciedade e também contribuir para um aumento da energia gasta, né? Porque ela é um nutriente difícil de a gente conseguir metabolizar e digerir. Tem uma coisa que se chama efeito térmico dos alimentos. Então, a gordura e os carboidratos, o nosso corpo precisa gastar menos energia para que a gente consiga digerir e absorver eles. A proteína tem um efeito térmico maior e, consequentemente, a gente acaba gastando mais calorias para digerir uma proteína. É bem comum as pessoas que praticam algum esporte ou algum exercício consumir quantidades exageradas de proteína. E por que isso é ruim? Porque nosso corpo não tem um estoque de proteína. Então, todo o excesso você vai acabar usando para gerar, na verdade, outros componentes, utilizando como fonte energética e aí você vai acabar eliminando essa proteína aí na forma de ureia. Outra coisa muito importante é que quem está ficando um pouco mais velho da proteína é extremamente importante para a manutenção da massa muscular. Além disso, quem está fazendo dieta com restrição calórica, quem está tentando emagrecer, uma das coisas mais importantes é manter a nossa massa muscular. E para isso, a gente tem que consumir a quantidade correta de proteína na dieta. Isso. As melhores fontes de proteína são as fontes de origem animal, porque elas vão ter todos os aminoácidos que a gente chama de essenciais. São aqueles que o nosso corpo não produz. Mas, para quem segue uma dieta vegetariana ou vegana, é possível sim alcançar as quantidades ideais de proteína através de alguns grupos de alimentos, como cereais, as leguminosas, as castanhas e também alguns derivados aí de soja, como o tofu. Então, se vocês quiserem saber qual que é a quantidade certa de proteína, se inscreve aqui no canal, a gente vai estar falando sobre isso. E no final do vídeo, eu vou deixar lá na descrição as redes sociais da professora Faena. Lá tem bastante conteúdo sobre as quantidades corretas de proteína que a gente tem que ingerir na nossa dieta. O segundo erro é comer pouca fibra. Às vezes, as pessoas têm dificuldade de colocar uma quantidade boa de fibra na dieta. E a fibra, ela pode contribuir, porque vai ajudar toda a questão do trânsito intestinal, para quem é constipado. Também diminui a absorção de carboidrato, de glicose lá no intestino. Também reduz a absorção de colesterol. Então, para a saúde em geral, é muito recomendado alcançar as quantidades de fibra. Além disso, as fibras são extremamente importantes para a manutenção da nossa microbiota intestinal. Se você não sabe o que é isso, tem vídeo aqui no canal sobre isso. Então, é extremamente importante, se a gente quer ter uma saúde adequada, que a gente tenha uma boa microbiota intestinal. E para fazer isso, uma das melhores formas é através do consumo de fibras. Bom, e quais são as fontes de fibra, né, que eu posso incluir aí no cardápio? Os alimentos que a gente mais encontra, essas fibras, são as frutas, os vegetais e os cereais integrais. Então, isso tem que fazer parte da rotina alimentar para que você consiga alcançar as necessidades de fibra. Um outro erro muito comum que diversas pessoas cometem, eu cometo de vez em quando, é não levar em conta o lado comportamental da alimentação. É, isso é um ponto bem importante, porque existem sinais para o nosso cérebro entender que a gente está comendo. O primeiro sinal é o quê? Você conseguir visualizar o seu alimento, olhar para aquela refeição. E para isso, a gente precisa de tempo. Então, muita gente não reserva um tempo para se alimentar. Então, o primeiro passo, que você já pode mudar aí na sua rotina, é reservar na sua agenda 20 minutinhos que sejam para você se alimentar. E aí, olhar o seu alimento, sentir o cheiro dele, porque isso já vai enviando sinais para o cérebro. E o outro ponto muito importante é a mastigação. A mastigação vai conseguir triturar melhor esse alimento, então facilita a digestão. E também, todo o processo de mastigação já envia o sinal para o cérebro, avisando que você está comendo. Se você come muito rápido, a tendência é você exagerar nas quantidades de comida. Então, muitas vezes, só essa mudança na forma com que você se alimenta, deixar de comer na frente da televisão, prestar um pouco mais de atenção na comida, mastigar várias vezes, sem pressa. Às vezes, isso pode ser o sucesso já da sua dieta. Faz com que você se senta mais saciedade, você vai evitar de comer e já continuar morrendo de fome. É um ponto fundamental. Ou sair daquela refeição, a gente fala até em paixato, né? De tanta comida, você fica até passando mal, porque está muito cheio e comeu com exagero. Então, realmente, essa é uma dica muito legal e prática que já dá para mudar hoje mesmo. Por que isso acontece? Quando a gente come muito rápido, não dá tempo desse sinal chegar ao cérebro, da gente secretar os hormônios que vão induzir a saciedade. E aí, quando realmente esse sinal começa a chegar, você já comeu demais, o estômago já distendeu, e aí você fica, então, com aquela sensação de cheio, tá? Então, é por isso que a gente recomenda ter esses 20 minutos aí para se alimentar, para dar tempo do seu organismo, do seu cérebro, para entender que você se alimentou. O quarto erro é algo muito comum. Pode parecer uma boa ideia no curto prazo, mas a gente sabe que a longo prazo não se torna sustentável. Não vale a pena fazer isso. É, que é o uso de substâncias que vão inibir a absorção de gordura. Tem alguns medicamentos, alguns suplementos, que inibem a enzima que quebra as gorduras lá no nosso intestino. E aí, quando a gente iniba essa quebra, não consegue absorver, então ela não entra, né? Ela fica lá no intestino e aí vai ser excretada na onde? Nas fezes. Quando as pessoas fazem uso desse tipo de suplemento, é bem comum ter cólica, né, dores abdominais, diarreia com a presença de gordura. E isso é muito preocupante, prejudicial, porque se a gente não absorve a gordura, a gente também não absorve as substâncias que estão dissolvidas nessa gordura, como as vitaminas lipossolúveis. Entre elas, né, a gente tem a vitamina A, D, E e a K. As próprias gorduras, elas podem ser essenciais para a nossa vida. Ou seja, talvez não seja a melhor estratégia você simplesmente bloquear a sua absorção de gordura. Você tem que se alimentar da forma certa, comer as gorduras certas. E essa é a estratégia mais adequada. Por fim, algo muito comum, que é fazer substituições inadequadas. Você acha que você está fazendo uma grande troca aí, melhorando muito a sua saúde, trocando um alimento que é ruim para outro alimento maravilhoso, mas não é bem assim. E aí nessas trocas você acaba até achando que a alimentação, né, que um nutricionista ou que vai te prescrever ou que a alimentação saudável seria muito caro. E na verdade não é, né? Por que que essas trocas acabam sendo erradas? Porque às vezes você acaba trocando um exemplo, né, um biscoito de água e sal que você comia antes por um biscoito que aparece lá na propaganda, que é integral, que tem aveia, que tem isso, tem aquilo. E na verdade você vai olhar o rótulo e não tem nada disso, ele só é mais caro e ele é bem parecido em composição com aquele outro, né, biscoito que você consumia. Então você fez uma substituição acreditando que estava sendo mais saudável, mas na verdade não. A gente tem muito, às vezes, a ação da publicidade para enganar realmente o comprador ali, o consumidor. Outra coisa muito comum é fazer a troca do pão francês ou do pão pela tapioca. Não tem problema você comer pão, eu já fiz vídeo aqui mostrando que você consegue perder peso mesmo comendo pão, mas assim, não dá para esperar o milagre dessa troca, não é porque você deixou de comer pão e começou a consumir a tapioca, que é a mandioca refinada, que vai ter algum milagre, vai ter um benefício para a saúde ou uma perda de peso. Fica meio que elas por elas no final das contas. E os dois, eles têm nutrientes parecidos, vamos colocar assim, né, os dois são refinados. O que vai melhorar então a composição do pão ou a composição da tapioca? O que você mistura ali? Como você combina os alimentos que podem melhorar a saúde e não às vezes só fazer a troca? Então, a gente pode ter na nossa dieta alimentos que a gente gosta muito, por exemplo, um pão francês ou um cafezinho adoçado com açúcar, com uma pequena quantidade de açúcar, contanto que no resto da dieta a gente faça boas escolhas alimentares. É isso que vai fazer que a gente consiga seguir a dieta no longo prazo e vai dar resultado. Isso, que essa dieta, né, ela não seja apenas de um mês e aí depois desse tempo aí já encerrado, você volte, né, praticar tudo que você fazia antes e aí reganha esse peso. Então, o ideal é que o hábito que você vai substituindo, ele permaneça e você goste daquilo, né? Imagina você fazer uma dieta que você vai lá sentar para fazer aquela refeição e você odeia aquela refeição. Então, isso não é bacana, isso não é saudável, né, nem fisicamente, nem emocionalmente, nem mentalmente. Então, por isso que a recomendação é você ir mudando os seus hábitos aos poucos conforme a sua realidade e que isso seja duradouro. E se você gostou dessas dicas, se inscreve aqui no canal, vai lá nas redes sociais da professora Faena e esperamos vocês na próxima. Até mais! E dê o tempo para os seus hormônios argílicos. Isso mesmo. Agir, né? Agir, né? A coisa ignora essa parte. Beijo.